Pra você Eu guardei Um amor infinito Pra você procurei O lugar mais bonito Pra você eu sonhei O meu sonho de paz Pra você me guardei Demais Demais Se você não voltar O que faço da vida Não sei mais procurar Alegria perdida Eu não sei nem por que Terminou tudo assim Ah, se eu fosse você Eu voltava pra mim Se você não voltar O que faço da vida Não sei mais procurar Alegria perdida Eu não sei nem por que Terminou tudo assim Terminou tudo assim Alegria perdida Alegria perdida